Com o novo decreto municipal entrando em vigor, as academias de musculação, crossfit e artes marciais voltam a atender a partir desta terça-feira. Porém, devem seguir rigorosamente as recomendações do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Ficou pontuado e resolvido que eles poderão ter atividade, mas com uma limitação, houve uma flexibilização, mas ainda continua com restrições. Então será uma pessoa a cada 20 metros quadrados. Então todos os proprietários de academia sabem exatamente, está lá no alvará deles, eles têm lá a quantidade de metros que o estabelecimento deles tem. E eles vão fazer esse cálculo e podem colocar as pessoas para treinar dentro dessa metragem. A prefeitura também tem acesso a esse número e os fiscais vão fazer a fiscalização em cima desse número. As academias estavam funcionando somente na modalidade personal training. A flexibilização é vista com bons olhos por parte dos donos. Isso porque eles consideram o exercício físico um grande aliado no combate à doença. Essa flexibilização vem atenuando um pouquinho da deficiência que nós estamos tendo. Não é o ideal, claro, né? Porque o ideal seria que as pessoas se sentissem seguras. Porque essa flexibilização vai permitir que nós atendemos um pouco mais de pessoas. Legal, bacana, show. Mas mais importante que isso é a pessoa vir para a academia e se sentir realmente segura aqui com os cuidados que nós estamos tendo. Então, é isso que a gente põe todo o nosso foco na questão da segurança, das pessoas estarem aqui e se sentirem seguras com os cuidados que a gente está tendo. Aquela empresa que descumprir as normas recomendatórias pode perder o alvará de funcionamento e até responder criminalmente. É o que pode acontecer com qualquer pessoa que descumprir qualquer regra dos decretos que tem sido pontuado nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. As pessoas podem responder com medidas administrativas, civis e até criminais que daí não é pela prefeitura. Aí a questão criminal pode acontecer através da polícia, do Ministério Público, mas a prefeitura pode autuar essas pessoas.